O mutirão será realizado de 23 de agosto a 10 de setembro. Serão audiências para que consumidores inadimplentes possam renegociar as suas dívidas junto a instituições financeiras ou empresas de Pato Branco. Esse mutirão busca trazer o consumidor novamente para o mercado. A gente sabe que com a situação da pandemia houve uma grande incidência de inadimplemento dos consumidores e com isso muitos registros de dívidas. Então a gente busca com isso evitar a judicialização de medidas, colocar o consumidor novamente com capacidade de retomar o seu poder de mercado. Elaine explica que é uma oportunidade para consumidores, mas também para que as empresas possam receber os valores devidos. A gente tentou buscar o maior número de empresas parceiras, mas não foi possível um número muito grande. Então caso o consumidor tenha alguma dívida com alguma empresa que não seja as que estão cadastradas, ele também pode estar procurando a gente. A única diferença é que as audiências não vão acontecer dentro do período de mutirão. Serão agendadas de acordo com o cronograma do órgão. Nós também queremos enfatizar que os fornecedores que porventura não aderiram à campanha e tenham interesse em aderir, nos procurem. Que assim a gente pode estar fazendo uma divulgação também junto aos consumidores locais. O cadastro para participar do mutirão deve ser feito de forma presencial no PROCON. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde.